Pessoal, no vídeo de hoje no canal da Juscelia e o Aça, vamos fazer um passeio bem legal, vai ser um vlog Nós estamos indo de Tubarão, Santa Catarina, para o bairro Armazém, fica próximo a Gravatal E nós estamos indo a um pesqueiro e também lá tem piscinas, vai ser uma tarde de lazer, um lugar muito maravilhoso E eu convido vocês para ir comigo e eu prometo que vocês vão se divertir no vídeo de hoje Pessoal, o lugar é bacana, é legal, o pessoal se reúne lá As piscinas com preço popular no sítio da Tia Maria, tem o Pesca e Pag Então é uma tarde hoje muito agradável, hoje é dia 26 de dezembro Nós estamos muito felizes de poder já estar passeando bastante e fazer esses vídeos maravilhosos para vocês Eu espero que vocês curtam bastante e que isso traga momentos agradáveis para vocês Porque é esse o nosso objetivo, trazer vídeos que tragam lugares bonitos, pessoas legais Que mostrem lugares de lazer na nossa região, que tragam momentos em que tragam alegria Que vocês curtam, porque sempre um passeio de turismo, um passeio de descanso Isso traz alegria, isso traz um certo conforto E eu acredito que vocês vão gostar e é mais uma opção para o pessoal aqui da nossa região Conhecer o sítio da Tia Maria, tão falado, fica próximo a Gravatal É tão conhecido pelo pessoal da nossa região, pelo Pesca e Pag E assim vamos passar uma tarde bem agradável E pessoal, eu espero que vocês gostem As piscinas são um encanto, são maravilhosas As crianças se divertem, gostam Aqui servem porções de tilápia Que o pessoal se serve aqui próximo, uma piscina E as famílias façam momentos agradáveis E assim Pessoal, no vídeo de hoje, no canal da Gisele e o Aça Estamos na cidade de Tubarão, Santa Catarina Estamos aqui em Arnazém, no sítio da Tia Maria Aqui tem a área da piscina, onde eu mostrei para vocês Que é bem bacana, é um preço bem popular E aqui agora a gente está bem próximo do terceiro Então é muito legal, porque o pessoal vem durante o dia Passa o dia aqui, pesca com as famílias Se diverte na piscina Tem um restaurante com frutos do mar também Bem legal, sabe? É um lugar muito pertinho de Tubarão Fica próximo a São Martins E o pessoal pode curtir um dia de sol, um domingo Hoje é um domingo, né? Depois do Natal Então tem bastante pessoas ainda de férias coletivas Bastante pessoal de folga hoje E o pessoal vem, procura esses lugares E se distraia E curte um dia de lazer com a família E é muito gostoso Vale a pena Está começando aí o verão E o pessoal procura esses lugares bacanas Para descansar Para curtir E quem tem este vídeo, pessoal Já viu outras vezes que eu vim aqui O pessoal pesca mesmo E eu vou mostrar uma parte ali Onde tem bastante peixes ali Na entrada do restaurante É um lugar muito gostoso Vale a pena curtir um dia de lazer E eu vou deixar bastante lugares registrados E bonitos para vocês Tem os banquinhos assim, ó Onde as pessoas se sentam Tem muito lugar de estacionamento Para vagas de carro Tem os detalhes muito bonitinhos, ó Banquinho Bastante mesa Tem um restaurante Muito bacana Muito lindo Muito legal E aí A CIDADE NO BRASIL mundo, tudo muito decoradinho, florido. Estamos aqui no sítio da Tia Maria, próximo a Gravatal, próximo a São Martinho, para deixar registrado para vocês, como a gente tem lugares de lazer agora para passar o verão, é o canal da Gisquela Iuaça, na cidade de Tubarão, Santa Catarina. Hoje estamos próximo a São Martinho, próximo a Gravatal, registrando para vocês esse lugar muito bonito. Aqui tem um pesqueiro no sítio da Tia Maria, tem as piscinas com preço popular e a família não pode entrar, não pode passar o dia aqui e se divertir o dia inteiro. Tem um restaurante, tem poções de peixe e o pessoal pode aproveitar e curtir e é muito gostoso, vale a pena deixar registrado. Pessoal, desde já quero agradecer a vocês pelo carinho, por vocês sempre se ficar se inscrevendo no canal, o pessoal sempre está deixando um joinha aí, deixando um comentário. Obrigado de coração pessoal, desejo para vocês agora um Feliz Ano Novo, desejo tudo de bom, que Deus em sua infinita bondade possa estar protegendo, abençoando vocês todos. Desejo um ano de 2022 com muita saúde, com muita realizações de sonho, desejo tudo de bom para vocês pessoal, de coração. Curtam bastante esse verão, procuram lugares de lazer, aproveitem a vida, faça 2022 um ano de gratidão por vocês estar todos bem. passamos um ano difícil aí, foi um ano difícil, mas também foi um ano de vitória, pois hoje estamos aí vacinados, conquistamos aí, né, a tão sonhada vacina para essa doença, qual estamos todos bem aí, então pessoal, deixo registrado essas imagens, olha que coisa linda aí, ó, para vocês, e é esse o nosso objetivo do nosso canal, registrar momentos legais, momentos bonitos, lugares de lazer, é um lugar... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.